Um, dois, três, e... Subo nesse palco, minha alma cheira talco Como um bumbum de bebê, de bebê Minha alma é só quem é clarionizante Pode ver, pode ver Tava minha banda, só quem sabe onde é a banda Saberá lhe dar valor, dar valor Vale quanto pesa pra quem preza o louco Bumbum do tambor, do tambor O inferno pra projetar O inferno pra outro lugar O inferno pra consumir O inferno fora daqui 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 Depetero, pa-depetero, pa-pa, pa-pa Música 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 Música